Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Aqui 7 dicas para vocês pouparem bateria no vosso smartphone. Bom, entretanto, como vocês podem reparar, eu tenho já aqui um wallpaper preto. E como é que vocês fazem isso? Normalmente em todos os smartphones, se vocês segurarem durante uns segundos, automaticamente isso vai-vos dar acesso aos fundos. E aí nos fundos vocês depois escolhem uma imagem, escolhem animados, escolhem outras coisas mais. Mas o que eu aconselho é sempre um wallpaper preto. Nós temos estes, entretanto estão aqui da MIUI 12, mas eu aconselho um completamente preto. Vocês podem descarregar da internet, completamente gratuito e aplicar. É só clicar em aplicar. E ficam então com este ecrã completamente preto que poupa muito mais bateria. Depois, outra dica, vocês terem sempre o Wi-Fi desligado, depois também os dados móveis, o Bluetooth, aqui a ligação Bluetooth e o NFC, além do GPS, claro. Aqui o GPS, a localização e depois, claro, o NFC que está aqui. Entretanto, se vocês estiverem no vosso smartphone, desativem. Se vocês não precisam dessas funções, é desativar. Depois, outra dica também para poupar bateria, manter o smartphone longe do calor. Automaticamente, se vocês estiverem, imaginem que vocês vão para a praia, tentar proteger o smartphone do calor em casa da janela, onde ele possa apanhar calor, sempre proteger o vosso smartphone e tê-lo sempre à sombra. Carregamento, fazê-lo à noite, se possível, em modo avião. E como é que isso faz? Vocês baixam a vossa gaveta, procuram aqui onde diz modo avião, clicam e automaticamente aqui vai poupar alguma bateria. Depois, outra dica também para poupar bateria é reduzir o brilho do ecrã. Ora, se vocês tiverem aqui o brilho do ecrã muito mais baixo, automaticamente vocês vão poupar mais bateria. Aqui está muito mais alto, está quase no máximo, isso aqui é o máximo, mas se vocês tiverem isto muito mais baixo, claro que vai poupar a bateria. Ou se não, vocês colocarem em modo automático. O que é que ele faz? Ele faz uma pré-definição da iluminação que precisa máxima para o local onde vocês estão. Imaginem que vocês estão na praia, claro que ele vai poupar mais luz. Mas se vocês estão em interiores, automaticamente ele reduz a iluminação para poupar a bateria. Depois, outra dica aqui para vocês pouparem bateria no vosso smartphone, pode ser da Xiaomi, pode ser de outra marca qualquer, também o tempo de display. Ora, vocês aqui por exemplo na MIUI, vocês procurarem em ecrã sempre ligado, automaticamente em ecrã sempre ligado vocês têm aqui a opção 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Eu já fiz um vídeo sobre isto, aqui também é um modo de vocês pouparem, se vocês clicarem em 15 segundos, automaticamente que vai poupar ainda mais bateria aqui no vosso smartphone. Depois também as notificações, mostrar animações, mostrar essas coisas todas, tudo isto consome bateria. Levantar para ligar o dispositivo também vai poupar mais bateria se vocês desativarem estas funções todas. E colocar aqui, como eu vos disse, a iluminação sempre em modo automático, não se esqueçam disso. Se possível, reduzir também a resolução do display, por exemplo, nos Awei, eu entretanto tenho aqui o P40 Lite e também vocês aqui no P40 Lite, vocês conseguem reduzir a definição do display. Em vez de terem Full HD e passarem para HD, vão ser menos pixels a consumir bateria, que eu tenho o Mi Note 10, mas no P40 Lite vocês têm essa opção de reduzir a resolução e automaticamente vai, ou por exemplo no Samsung também vão reduzir a resolução e automaticamente, claro que em vez de ter 2K passando para HD, claro que vai consumir muito menos bateria. Depois, desligar a vibração do smartphone, se não tiver aqui nas definições superiores, vocês procurarem aqui, por exemplo, neste tem, a vibração, mas se vocês não tiverem aqui, vocês vão às definições do vosso smartphone, pesquisem e desativem, normalmente está no som, se vocês forem em som e vibração e automaticamente vocês desativam essa função, vibrar para receber chamadas, vibrar em modo silêncio, se vocês desativarem isto, automaticamente também vai reduzir o consumo de bateria. Depois, outra coisa também que faz poupar a bateria, que é vocês desinstalarem aplicações que não utilizam. Vocês pesquisem bem no vosso smartphone, vão ter aplicações que vocês não utilizam há muito tempo e se puderem, desativem essas aplicações para poupar bateria no mesmo. Entretanto, ficaram aqui algumas dicas para vocês pouparem bateria no vosso smartphone, tanto faz, por exemplo, aqui é na MIUI, neste caso, mas poderia ser, por exemplo, na MIUI, no outro smartphone com Android, mas é sempre uma ideia de vocês pouparem bateria desta forma, estas 7 dicas bastante boas para vocês pouparem bateria, mas poderiam ser outras, entretanto, mais à frente poderei fazer um vídeo com mais dicas e já agora queria a vossa opinião, alguma dica para poupar a bateria aqui na descrição. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.